Olá pessoal, tudo bem? Já estou com o Dr. Igor Neri, hoje o que me traz a Dr. Igor é tosse seca, sem gripe, sem secreção, e que as pessoas tossem demais, demais, que é uma loucura, tanto de dia quanto à noite. Eu tive isso, vocês sabem, fiquei rouca, tudo e tanto tossi, porque dói a costela, dói toda a parte de musculatura da garganta, no pescoço dói tudo. Mas, eu não tive gripe, eu melhorei, não tomei nenhum tipo de xarope, para falar bem a verdade para vocês, eu não tomei nenhum tipo de xarope, eu fiquei no chazinho. Resolveu, acho que resolveu, né? Outra situação, se der tempo, nós vamos também abordar, spray de cabelo, isso aconteceu comigo, já falei para o Dr. Igor, isso é uma coisa que afeta. Fumaça e folige queimada de cana, muitas pessoas reclamam disso, e às vezes pode levar até a sérias consequências a respeito de tudo. Aliás, tudo isso aqui eu acho muito sério. Oi. Olá. Muitíssimo obrigado, como sempre, de você me dar a oportunidade de estar no seu programa, de falar com seus telespectadores. Para mim é sempre um prazer, uma felicidade e um orgulho para mim. Muito obrigado. Nós agradecemos. Eu agradeço, porque sempre que eu preciso dele, a agenda dele é sempre muito cheia, mas ele dá um jeitinho de atender a gente e responder essas perguntas, que sempre são muito sérias, né? E agora está aí, vamos começar pela tosse seca, sem secreção? Tá, então vamos assim. Então presta atenção, presta atenção. Para a gente começar essa conversa, a gente tem que pontuar um conhecimento. Tosse não é a doença. Tosse é um sintoma que pode estar fazendo parte de mais de 20 mil doenças diferentes. Tosse é, por exemplo, como febre. Você pode ter febre por um resfriado, por um linfoma, por uma meningite, uma infecção urinária, até doenças que não são infecciosas, porque você está angustiado, deprimido. Então febre não é a doença. Você tomar de pirona e abaixar sua febre, você não tratou, não resolveu aquilo que está fazendo você ter febre. Você ir lá na farmácia e tomar o xarope que você quiser, não está resolvendo o motivo ao qual você está tossindo. Então é preciso, para se tratar a tal tosse, se ter um diagnóstico, que seria o quê? A doença que está se manifestando através desse sintoma tosse. Então se você tem tosse todas as vezes que usa um spray de cabelo, essa tosse é totalmente diferente em raciocínio de causa do que aquela tosse que você teve esse ano numa determinada situação e que você nunca teve esse ano com febre, saiu catarramária. É totalmente diferente. Mas o pulmão vai tossir, a tosse é a mesma forma. O pulmão não tem muitas formas de reclamar. A gente tem, né? A gente tem um vocabulário de formas de reclamar. Não. O nariz reclama como? Espirrando, entupindo, escorrendo, coçando. É esse o jeito. Se for por câncer no nariz, ele reclama desse jeito. Se for rinite alérgica, ele reclama desse jeito. Se for um resfriado, ele reclama desse jeito. Se você enfiar um caroço de milho no nariz, ele reclama desse jeito. Então eu te dei várias doenças, mas que têm os mesmos sintomas. Mas você vai tratar o caroço de milho que a criança botou no nariz do mesmo jeito que for lá por causa do resfriado? Claro que não. Então você não pode tratar tosse sem saber por que tosse? Consegue entender isso? Se vocês não entenderem isso, vão querer continuar tratando a tosse, que é o sintoma e não a doença. Então é óbvio que vocês não vão conseguir resolver essa situação. Aquela pessoa que há anos chega no outono e inverno, ela tem tosse. Tem que ir em busca da causa. Exato. Então asma, a doença asma, deixa o pulmão mais sensível para contato com coisas do meio que as outras pessoas que não têm asma não são. Então se eu pegar eu, mais uma pessoa que tem asma e um outro que não tem e a gente ficar indo a cada uma semana, vai uma vez lá dentro do paiol do tio Zequinha, que é cheio de poeira de milho, de sujeira. Quando eu entro lá com essas pessoas, eu e um outro que não tem asma, a gente entra e sai. Uma boa. Esse que tem asma, ele entra e sai tossindo. Toda vez que a gente entra naquele paiol, ele tosse. Toda vez que ele usar o laque, ele tosse. Toda vez. É o quê? Porque sempre que entrar em contato com aquilo, repete um mecanismo de proteção. Isso é asma. Ah, doutor Igor, olha, quando chegou o outono e inverno, eu sempre tenho uma tosse. Tem quanto tempo? Ih, tem vários anos. É óbvio que essa tosse é diferente daquele que tem 10 anos que ele não tem tosse. E na semana passada, ele foi lá no cinema, tinha um cara que sentou do lado dele que estava resfriado. E aí ele teve um resfriado, ele está tossindo aqui há 3, 4, 5, 6 dias. Essa tosse está relacionada a uma doença chamada resfriado, que vai ter uma evolução totalmente diferente daquele que já tem 10 anos, que no outono e inverno ele tem tosse, porque esfria. Mas é tosse. Esse que estava do teu lado. No resfriado, ele... O outro que tem asma... É tosse. Mas de origem, de doenças diferentes, de evolução diferente, de prognóstico diferente e de tratamento diferente. Conseguem entender isso? Então, se não entender isso, e se você for no médico que trata da sua tosse do jeito que você está tratando, ele te deu lá um remédio para sedar a tua tosse, para deixar o seu catarrinho mais mole, mas ele não vai te dizer, olha, a senhora está tossindo por isso a um diagnóstico, procura uma outra opinião, que ele está fazendo a mesma coisa que você e está fazendo a mesma coisa que o balconista da farmácia que quer te vender um remédio. Não importa se você vai melhorar ou não, se no ano que vem você está repetindo ou não, ou se você vai ficar com sequelas disso ou não. Esse é um outro ponto. Seja qual for o sintoma e, consequentemente, doença que se repete no decorrer do tempo de vida da gente, leva à sequela. Os nossos tecidos, eles foram projetados para que eles não mudem de formato, em relação ao formato original, de forma repetida, porque senão eles vão mudando. Por exemplo, uma pessoa que tem uma erisipela, inchou a perna, ela vai no melhor médico e trata ela muito bem. Depois de 20, 30 dias, a perninha dela voltou a ficar como era antes. Mas, por azar, daqui a seis meses, ela tem outra erisipela naquela mesma perna. E a perna incha. E ela vai naquele médico espetacular, que trata ela de forma espetacular, tudo certinho, dentro do protocolo. Mas aí, quando ela acaba o tratamento, a perna dela já não volta a ficar igualzinha como era antes. Fica um pouquinho mais inchada. E, por azar, seis meses depois, ela tem uma outra erisipela, que faz tudo e volta menos ainda. Então, com o passar da repetição daquelas erisipelas, aquela perna, por mais correto que ela tenha feito o tratamento, não volta a ser mais aquela perninha que era lá antes da primeira erisipela. Teve o primeiro filho, destendeu a barriguinha, o útero cresceu. Houve uma porção de mudanças da estrutura, do formato original daqueles tecidos. No primeiro filhinho, voltou tudo. Gisele Bündchen voltou a fotografar, está toda bonitinha, não precisou de nada. Faz ginástica, voltou. Beleza. Mas no terceiro, no quarto, quinto, não volta. Não é porque a mulher é desleixada. Não. É porque o tecido teve uma mudança. Aquele que é obeso, engordou, 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 depois ele faz, ele emagrece, mas o tecido não volta. Não é culpa de ninguém. Essa é uma lei da natureza. Serve para mim, para você e para você. Então, no século XXI, você tem que ter o entendimento de que aquilo que você subestima seja em qualquer área da sua vida. se é aquele marido que te agride, se é você, homem, aquela mulher que te agride, seja lá onde for, no afetivo, seja no físico, aquele maltrato que se repete, te deixa sequela. Seja emocional, seja física. E quando uma sequela se repete, ela aumenta. E isso vai tirar de você, de mim e de você. aquilo que hoje qualquer um que tem o mínimo de lucidez busca, que é viver com mais qualidade e ter uma expectativa de vida mais longa e mais funcional, mais feliz. Porque hoje, diferente dos nossos pais, dos nossos avós, a gente tem um pouco mais de compreensão e de entendimento do quão curta é a nossa vida para o universo de coisas que a gente quer fazer, sentir ou produzir. Então, um dia que você joga no pau a sua possibilidade, da sua qualidade e expectativa de vida, você está fazendo o maior assassinato que você poderia fazer. Que é contra você mesma ou mesmo daquilo que é o nosso maior tesouro, que é estar vivo. Então, se o Zequinha teve um acidente e perdeu as duas pernas, mas ele tem a capacidade de descobrir na vida dele aonde ele vai continuar sendo útil, feliz, produtivo. então perder a perna as duas, ter uma doença grave, mas ele está vivo. Ele pode agora, daqui seis meses, passar o Natal com a família e sorrir externa e internamente daqueles momentos de felicidade. Você viveu agora uma situação de uma perda. O que é isso? Então, perdeu a vida, não tem volta. Enquanto ela estava, tinha a doença, tinha o sofrimento, mas ela estava viva, é incomparável o sentimento que você tem hoje da perda inexorável, não tem volta, do que mesmo no tempo que estava doente, mas estava viva. Você tem fotos, você tem lembranças. Então, esse é o tesouro. dê valor para ele. Bom, gente, eu vou para o apoio, mas em cima disso, em cima disso tudo, o doutor falando, então, o que acontece? Nós temos que em busca da causa. O que está causando essa tosse? Pelo que eu entendi. Temos que fazer exames. Qual é a doença? Qual é a doença? Eu volto já já e ele continua. Música 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 Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Se ficar querendo tratar o sintoma é como se eu falasse para mim Igor, tem 20 dias que eu estou com uma dor no pé danada Eu já tomei todos os analgésicos possíveis Mas aí você pode estar com aquela dor no pé porque você tem gota Se você não tratar a sua doença gota não vai melhorar Ah, olha, eu estou aqui com uma doença que teve um desgaste na articulação lá do meu osso do pé É outra coisa Mas é dor no pé Eu tenho para mim Tamiris que o desenrolar do comportamento atual da nossa sociedade ele está se superficializando de tal monta Hoje todos os lugares seja a mídia que você vê aqui no seu celular na televisão está tão superficial está fazendo a sua vida ser tão superficial que você acaba subestimando os maiores valores da vida Todo mundo está vivendo escreve aqui Ah não eu sou louro eu tenho olho azul eu sou espetacular Antes disso aqui não dava porque você tinha que fazer isso olhando no olho da pessoa Então quando você se abstém de ser verdadeiro você se torna superficial Ah eu tenho aqui sete mil amigos no facebook Que amigos? Eu tenho dois e ainda sou feliz Olha lá Então isso é muito abrangente Então na hora em que você olha para o seu filho Você ama o seu filho? Eu sei que ama Claro que ama Mas você vê esse menino todo ano tossindo 30 40 dias todo ano E você não faz nada? É diferente de há 20 30 anos atrás que aquela mãe se desesperava ela podia ter muito menos recurso que você e tinha muito menos recurso Mas aquilo gerava uma angústia brutal que tinha que ter uma saída para aquilo Eu não sou aqui do interior mas estou cansado de escutar histórias daquela família que saia lá no lombo do cavalo e entrava naquela estrada de terra e ficava não sei quanto tempo até chegar lá em alguém que ajudava Hoje qualquer médico que trabalha em posto de saúde vê crianças com o nariz cheio de catarro sem parar sem parar Aí ela teve uma febre de madrugada saindo de madrugada mas ele está há dias semanas meses com aquele catarro e ponto Mas é aquilo que faz a pneumonia dele se o catarro cair no pulmão Então está todo mundo tão perdido tão perdido não é só porque o sistema não dá informação boa Tem aqui tem muita informação boa mas tem muita porcaria O problema é quem está atrás disso O problema é quem está atrás do estetoscópio é quem está atrás da caneta é quem está atrás então somos nós o que nós pensamos e fazemos Só que se aquilo for algo que se repete se repete se repete tem uma doença que a maioria das pessoas não conhece chama bronquiectasias O pessoal da bronquiectasias aqui vai gostar de eu falar disso Essa doença bronquiectasia é quando por algum motivo existem vários motivos os canos do pulmão os bronquios se deformam Os bronquios são canos lisos retinhos com o calibre certo para entrar e sair a quantidade de ar correta Existem vários motivos que fazem esses canos ficarem regulares tortuosos dilatados e aí eles acumulam catarro com muita facilidade Então as pessoas que tem bronquiectasia elas são pessoas que estão sempre com muito escarro muito catarro muito catarro por algo que aconteceu no pulmão dela e deixou aquela sequela No nosso meio as principais causas de sequela de bronquiectasia é pneumonia que não é tratada ou corretamente ou o germe é muito agressivo ou leva a dias aquele cara que está dias evoluindo até ele se decidir que vai ter que procurar ajuda Asma sem controle Asma sem controle Então aquela pessoa que fica tendo de crise de asma o bronquio fecha o bronquio abre o bronquio fecha o bronquio abre Com o passar do tempo acabei de explicar que a perna incha e desincha incha e desincha ela não vai deixando ele não vai conseguindo mais ter o bronquio como era antes ele vai tendo bronquiectasia por causa de crises de asma aí para para você pensar pô mas se esse cara tratasse a asma dele lá atrás mas ele tem asma ele só tinha tosse é tem uma parcela enorme de asmáticos que só tem tosse anos 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 e anos que você vai lá o cara vai fazer uma palestra ou ele é advogado ou ele é professor começa a falar aí ele pega um copinho d'água tem certeza que você já viu vários assim até você já deve ter entrevistado sempre que eu entrevista aquele doutor ele começa a falar é aquela tossezinha besta é doença tem pessoas também que tem aquela tossezinha assim seguida né sempre sempre uma tossezinha pode ser o que também isso é um sintoma é um sintoma que se repete então é uma doença sem tratamento que está se repetindo porque esse é um mecanismo que o corpo vai usar de proteção então se ele está precisando usar esse mecanismo é porque tem uma doença que está fazendo a necessidade dele ter aquilo ali o cara pigarreia sempre ele está sempre com o pigarro ou então às vezes você vira um conto a esposa traz porque o homem é danado ah doutor eu trouxe aqui porque ele não para de fungar o senhor funga? não mas o senhor não costuma fungar? não não funga eu venho aqui porque a minha mulher perturbou para eu vir aqui com o senhor mas eu não fungo por quê? porque o cérebro incorporou aquilo como fazendo parte da normalidade dele mas a doença não é normal fungar você vai fungar em determinadas situações ou mais curtas ou mais longas mas aquilo não é o normal eu estou falando com você um tempão aqui e não fiquei fungando se eu começar a fungar eu tenho que descobrir qual é a doença que eu tenho que está me fazendo fungar para eu tratar para eu controlar se for de controlar seja lá o que for para eu parar de fungar porque eu vou ter não apenas o desconforto do fungar seja social ou não mas vou ter sequelas disso porque fica repetindo 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 vai deixar marcas aquela pessoa que te xinga todo dia não deixa marcas em você do que o corpo é a mesma coisa ai gente bem interessante não está pois é nós vamos bom o spray de cabelo acho que é mais ou menos isso também é um gatilho é um gatilho é um gatilho você vai usando exatamente é como o cara que fala assim é só você mudar de ambiente e não inalar é um gatilho então peraí o que será que a Tamiris tem que sempre que ela usa aquele produto o corpo dela responde desse jeito é assim que tem que vir então vamos buscar aqui qual é o problema que se eu usar eu for lá na casa da Tamiris nós vamos numa festa Tamiris me presta aí o teu spray de cabelo eu não fiz nada pra mim deixa eu pegar um pouco mais então tem algo entre nós diferente qual é o mesmo spray comigo não aconteceu nada com você aconteceu opa então o teu corpo tem uma situação que te propicia a gerar um sintoma nessa situação a dona Maria que tem a pele branquinha aí a gente conhece uma pessoa que é mais moreninha elas vão tomar sol lá em Salvador porque elas viajam juntos foram lá passar uns dias em Salvador tomam o sol no mesmo horário aí um de noite não consegue se mexer de todo queimado o outro não o outro tá numa boa deita lá no chão põe as pernas pra cima assiste televisão nada por quê? pro mesmo sol no mesmo horário um tem a pele clarinha e o outro é mais moreninha então aquele da pele clarinha se ele não botar filtro solar ele de noite tá tudo doendo e aí ele fica fazendo isso todo ano ele vai lá na Bahia aí depois de anos e anos e anos que aparece o que na pele dele sarda, mancha, câncer não tem acerto vai pagar o preço você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? é isso mesmo você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana meio milhão em outubro e um milhão em dezembro com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios isso mesmo vem com a gente quando há época de queimadas de cana eu acho que nós estamos nessa época né fumaça folige o que causa também no pulmão esse tem dois lados pra gente ver então vamos trocar de lugar que eu acho que é mais legal de raciocinar vamos imaginar que a gente conhece uma família que mora lá em São Paulo capital perto de uma fábrica essa família tem nenhuma história de doença pessoal pra ter sintoma respiratório mas eles moram perto de uma fábrica e aí aquela fábrica deixa a chaminé funcionando três vezes por semana naquelas três vezes por semana aquela família tosse mas o cara ele trabalha lá naquela fábrica e ele tem que sustentar a família e passam os anos aí daqui 10 anos ele respirando aquela fumaça eles desenvolvem doenças várias nos pulmões então o que é que eu quero te explicar nós somos capazes de suportar agressões de uma determinada faixa seja emocional seja física quando aquilo é acima do que nós fomos feitos pra suportar aquela agressão é geradora de doença tomou o sol a pele é clara insistentemente vai fazer doença na pele tomou bebida alcoólica insistentemente vai fazer mal pro fígado então ele não tem lá uma doença no fígado foi gerada porque ele fumou foi gerada porque ele bebeu foi gerada porque ele tomou mais sol do que devia foi gerada porque ele respirou algo insistentemente então essas são as coisas que nós se enfrentarmos agressão repetida de coisa acima do que o nosso corpo é feito pra suportar é gerador de doença então a gente pode ter por exemplo aqui na cidade próxima a família que mora numa rua tem um vizinho o que? os dois famílias tem tosse na época da queimada uma porque aquela queimada maltrata o pulmão porque é queimada e o pulmão não é feito pra suportar aquilo e a do lado tosse por causa disso mas também tosse porque todo mundo daquela família é asmático então eles tossem porque tem uma doença asma que é gatilhada piorada desencadeada pela fumaça mas também tossem juntam porque aquela fumaça faz mal pra qualquer um de nós porque ultrapassa a nossa capacidade de suportar aquela agressão conseguiu entender que tem dois gatilhos? então aquele pessoal que mora lá em São Paulo capital e respira a fumaça a queima do combustível a gente vai ter um grupo que está sempre no pronto-socorro porque tem asma e aquilo é uma agressão mas também vai ter o grupo que não tem doença respiratória nenhuma mas a repetição de respirar aquela poluição a poluição vai desenvolver câncer a poluição vai desenvolver bronquiectasia a poluição aquela agressão sozinha porque nós não temos estrutura o nosso corpo não é feito pra suportar aquele maltrato insistentemente então você vê pro mesmo gatilho você pode ter o sintoma então a doença de dois lados um porque aquilo ali propriamente dito já te faz mal mas você tem também uma doença que aquilo se potencializa deu pra entender? complicou? não deu pra entender tudo sério eu sempre falo que todos os doutores que nós entrevistamos nós sempre acabamos aprendendo também e ver a real situação de muitas enfermidades e aqui está então eu cheguei a conclusão com tudo isso que eu também tenho que ver porque tudo bem que eu já estou usando esse spray há vinte e poucos anos então é lógico que vai vai chegar um momento que talvez a coisa complicou mesmo olha só como é olha mais um fator aqui vamos imaginar que a dona Maria há trinta anos usa dipirona quando ela está com febre nunca teve nada aí num dia agora semana passada ela teve uma febre e tomou a dipirona que ela já toma há trinta anos ela tem sempre lá na casa dela e aí ela fez uma urticária nunca tinha tido nada naquela vez que ela tomou essa última o corpo dela desenvolveu um mecanismo de brigar com aquela dipirona dali pra diante depois de trinta anos que usa dali pra diante todas não é as vezes todas as vezes que ela tomar dipirona vai fazer urticária olha olha que doideira então algo que você entra em contato há anos da sua vida isso não quer dizer 100% que daqui 10 anos você vai entrar em contato e não vai te dar nada só quer dizer que se você tem história familiar de sensibilidade ah tem um parente lá que tem rinite alérgica tem um parente que já tem urticária tem um parente que tem eczema então doenças de sensibilidade que isso pode acontecer com você pra qualquer coisa da tua vida pra anilina lá do bolo do aniversário da criança pra anilina do docinho do aniversário pra um remédio pra qualquer coisa mas na hora que gatilhou dali pra diante você não entra mais em contato porque vai dar zebra por isso as pessoas mais velhas lembram de uma época que quando o médico prescrevia assim penicilina a pessoa ia na farmácia a pessoa ia na farmácia e fazia um teste pra ver se ela era alérgica pra penicilina quem tem mais idade lembra disso isso sumiu não se faz mais isso pra nada por quê? porque a ciência descobriu que essa pessoa que ia lá fazer o teste ela podia ter lá no teste um choque anafilático morrer da situação mais grave da alergia então a gente não consegue prever isso não consegue então por isso que acabou ninguém faz mais esse tipo de coisa porque você não tem o médico não tem hoje nenhum mecanismo pra poder olha na sua família por exemplo por exemplo tem asma então você tem genética pra sensibilidade eu não tenho como garantir que o remédio que eu vou te dar hoje pra infecção urinária você não faça urticária não piore a sua asma você não faça um mecanismo não tem é ieditário a asma? é é um gene por isso que você encontra outras referências na mesma família você fala assim olha tem uma tosse todo ano esfria eu tenho essa tosse e olha eu nunca dei bola aí nesses últimos anos essa tosse está vindo acompanhada com um chiado e olha eu nunca dei bola além do chiado agora eu tuço o chio e eu fico com um fôlego pesado falta de ar é a doença que foi piorando mas é a asma então na nossa população esses conhecimentos eles são muito poucos um porquê não existe nenhum mecanismo nenhum canal que seja de informar essa área com preocupação de informar você vê que o máximo que tem não estou dirando o valor não é isso é extremamente valoroso só estou dizendo que é pouco então chega lá tá o mês virou o mês do câncer de mama né o mês que é o do câncer da próstata então virou aquele mês aí todo mundo bota lá o troço rosa bota lá o troço roxo bota lá o troço azulzinho mas é o dia a dia das pessoas que tem que ser mudado é o todo dia porque é o todo dia se não é como aquele cara que acha que durante um ano inteiro que ele passa sofrendo angustiado não gosta daquele trabalho aí ele tira um mês de férias 30 dias a cada 12 meses aí daqui x anos ele infarta ou ele entra em depressão mas eu puxa quando eu estava naquele mês de férias juntava dinheiro eu ia para a Europa eu passeava é mas é um 12 avos do teu ano o teu dia a dia o meu dia a dia tem que ter as férias o que quer dizer isso? onde a gente tem que encaixar alegria felicidade prazer satisfação se não é como você chegar na sexta-feira e escovar seu dente 10 vezes e o resto da semana você não escovar vai dar certo? porque a única culpa eu tenho horror dessa palavra sabe? mas eu só consigo encaixar ela nos meus pensamentos quando eu olho pra mim e vejo assim Igor você é culpado de não estar fazendo algo pra você mudar sobre isso na sua vida que você está reconhecendo na sua própria vida que não está bom ah não mas isso aqui é culpa do meu pai meu pai fazia isso a minha mãe era desse jeito meu pai me estuprou meu pai não sei o que seja lá o que for essa história ficou atrás o teu hoje o seu pra frente é o que você vai fazer eu tenho uma frase que eu gosto muito eu falo muito pras pessoas que eu atendo que vejo em situações assim que é a seguinte não importa o que a vida está fazendo com você o que realmente importa é o que você está fazendo com a sua vida você não sou eu o que você está fazendo com a sua vida porque ela é sua e a única que você tem a vida faz coisas pra mim que eu sofro assim como pra você e pra você mas não importa isso é o que a gente vai fazer com isso aonde a gente vai aprender eu vou botar culpa nessa pessoa olha puxa já passou 10 pessoas na minha vida que me fizeram essas coisas aqui ruins mas são culpa deles não peraí onde eu preciso mexer mudar olhar diferente a minha vida pra que eu preserve a minha vida entendeu então a minha fala não é falando de ninguém é de cada um de nós pra gente desenvolver esse senso crítico ah, eu fui lá naquele advogado, dentista médico posto de gasolina não, mas não tá bom eu tenho um senso crítico eu quero pra cima isso é tão sério que é por isso que hoje eu sou de uma época que assim pra você passar de ano tinha que estudar fazer uma prova e ter nota por quê? porque isso te dá a sensação de que você é bom que você consegue que você tem meta hoje a criança passa na escola sem precisar fazer isso você sinceramente acha que isso que tá correto? você seria o que você é hoje se você não tivesse que lutar e enfrentar? eu te digo eu eu não estaria sentado nessa cadeira muito menos aqui sendo entrevistado numa televisão se eu não tivesse abdicado de muita coisa que eu queria fazer se eu não tivesse estudando sem parar eu tenho 58 anos cheguei essa madrugada de um congresso em Goiânia de pneumologia então eu tô lá estudando e por quê? por obrigação? não porque eu sou forçado? não eu não tenho que fazer mais uma prova a prova é a da vida de eu estar aqui da pessoa que vem no meu consultório e paga porque quer que eu consulte ela por quê? porque ela confia acredita no que eu faço porque eu tenho prova social então isso é o que nos move a mim e a você teu CRM? 9847 é isso aí então gente aí está o recado do doutor Igor eu precisava fazer essa matéria já fazia dias mas por motivo do congresso ele chegou mesmo essa noite nessa madrugada mas está aqui e essa matéria eu estou fazendo aqui cedo com ele viu? nem dormiu tem um outro número que agora eu tenho que falar eu sempre me esqueço que é de ser especialista isso é da lei agora 22631 que é o número de especialidade não me esqueço tem que falar tem o CRM tem o CRM e também chama registro no quadro especialista enquanto você vai no especialista ele tem lá RQE aí é um número que o conselho nacional de medicina te dá referente a você ser de verdade especialista eu tinha me esquecido desse número que Deus te abençoe desculpa aí eu sei que você está super atarefado mas eu precisava conversar com o senhor a respeito deste assunto assim vocês também ficaram bem informados estão sabendo um pouquinho mais não tem que tratar o efeito nós temos que em busca da causa é isso que eu aprendi tem que saber porque que está tossindo exatamente que Jesus abençoe grandemente amém a todos nós todos nós todos nós